Esse é o DJ Gustavo Mix do Morro da Mina Do jeito que você gosta Vem pra capirã, vem pra capirã Vem pra capirã, vem pra capirã Hoje tu vai dar, você tá lá dentro do meu solão Meu bebê no seu topô, eu vou por mim pipi É do Morro da Mina, toda a putaria rola Pede boca, pede boca, pede boca Pega a visão Tiago, se peste no YouTube É outra parada Eu tô só com os poderes da pessoa Elas vão só a peteca Aqui no Morro da Mina, toda a putaria Aqui no Morro da Mina, toda a putaria Aqui no Morro da Mina, toda a putaria Me esquecendo, nada afirmado pode sim Ela tá doida pra fuder Agora vai te deixar no grau, tu vai ficar muito embrazada O Ruzinho te taca vara O Negão te taca vara O Vitinho te taca vara Mano do te taca vara O Loli te taca vara O Duim te taca vara Mano Beto taca vara O Batata taca vara Eles batucar ta buceta Deixa teu buraco lá Na firma do POD 10 rola muita putaria Na firma do POD 10 rola muita putaria Na firma do POD 10 rola muita putaria Norte é teu com a teta, vou machucar tua vagina É picanela, vai, é picanela A firma do POD 3 come que come xereca, vai, é picanela, vai, é picanela O Thiago Silvestre é o forte da espiranha Muito querido Muito querido Os cria da mina botam o dinheiro pro alto Porra! Foi no morro da mina O seu Vamos andar, vamos andar vidare O Brian Baile aqui na mina é o melhor baile do Rio Vou te falar Tu vai ter t Selena Qui-ca, Qui-ca no meu caralho O Brian Ela a patient me B É a ai 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 mes Ai 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 meu ovo Vai Jovem rip Vamo vamo nessa começando agora 7 Mixado 002 DJ Gustavo Mixa aquele pique gostosão né Quem quiser contratar só o seu nome é o parceiro Marie DDD 21 9 9 2 3 5 0 7 4 8 Aquele pique né Vamo começar do jeito certo aquele pique gostosão Chama A tropa do Beco Verde vai na pique faz a linha Vai na pique faz a linha Vai senta, 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 senta Vai chama! Vai escrevendo o morro da mina aí Vai chama! Vai senta, 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 senta por ladrão Vai sentando por ladrão Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai senta, vai senta na minha piroca Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta Joga pro setã, o setã, o setã Joga pro setã, o setã Elas senta-se, a pé Elas senta-se, a caba vai descendo até o chão Elas senta-se, a caba vai descendo até o chão Chama, chama, chama Se-7 mil que sai do 002 Sequência do Vulcadam Vivi Christmas Chama, vem Morro da Vida Tam tomar É mais nem safadão Então toma É mais nem safadão Só coro pra todas as gostosas, elas não são a Pepeca Vou bailar, não tem jeito, bagulho de verdade Oooo caralho, ela pia jogando com popozão Calma bebe escorreio, bota a palma na mão no chão Vem com bumbum e erupção, bota a palma na mão no chão Jogando o bumbum e erupção, bota a palma na mão no chão Fica de, 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 fica de quatro, olha pra trás Vão embora, vão maniana, chama que vem aí, ó Quatro, olha pra trás, olha, olha pra trás Ela pia jogando o popozão, calma bebeção, ela bota a palma da mão no chão Palma da mão da mão no chão, bota a palma da mão no chão, pra trás ela imprindo esse rapê Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz, pra chamar minha atenção Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada, ela pede que porri, porri, porra, porri, porri Minha filha na boca, porri, porri, porra, porri, porra, porri, porra Na frada puta, ela na buceta que ela gostar, ela não cozinha, ela pede que porra, ela na buceta que ela gostar Ela não cozinha, ela pede que porri, 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 porra, porra, na falha da poupa E porri, porra, porri, porra, porra, na falha da poupa Eu vou Luil, íntimo agressivo, cento e cinquenta fluiu, levando levadas que você nunca ouviu Alô, Doscado, Chapadão Vai, beleza, na vibe do Kevin e o partido, no tambazão que te faz mexer Que goe Você não pede pedida, pode coadrir Toma Vai, bola pro pai, vai novinha vai Decendo, descendo Vai, bola que vai, bola que vai, bola que vai, oi, chanô, chanô, chanô Vai, bola que vai, bola que vai, bola que vai, oi, chanô, 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 chanô Bote, bote, bote aí, bote aí, bote aí, bote aí, bote aí Ô, preste aí, chegue aí, chegue aí, bote aí Quem viu a nova putariela, que eu potei lá no mundo do índio, ela caiu Aí, assim, essa, desenrolei, caiu no gabanó, vi, atrasou Sabe que nós é o bicho, mas rola sacanagem, aí Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós comemos pra quer O título cheio de curva na mulher, elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem, andar de carro e tortado O mano, o passeado, levar elas pra suíte O puteiro tá formado, saudade ganhou na mente Elas sabem ver quem são, a droga tem que perder Essa é a linha do brutal, que tal história o xandau Vamos comemorar, quem comanda tudo é nós Ela faz o que nós manda, manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer, hoje quem tá sentando é tu Mas amanhã não é você, o tirado é certo Nada é para certo, hoje nós comem você Amanhã tá diferente, agora o refrão Entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas tiram é a que a norma, nós escolhe quem nós quer Entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas tiram é a que a norma, nós escolhe quem nós quer Mas pedidão, mas enxerga, pedidão É nosso corpo, pedidão, pedidão Pedidão, pedidão Vamos embora, vamos nessa aí, chama que vem aí Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, vai quebrando Aí tudo por causa dele, Thiago Silvestre Ô piranhão Pedidão, pedidão Pedidão, pedido Pedidão, pedido Messão iniciada em sex, pedido Pedidão, pedido Pedidão Quer puder, vem pra a treta, vem pra treta, vai transar Quer f... v 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 ig v 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 o v 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 Sem esquecer dos meus cria da Suécia aí Alô, calma, alô, sorriso, alô, cabelinho Fui pro baile do final Usei lançar, perdi a calcinha Dei a buceta pro cebolinho Dei a buceta pro cebolinho Dei a buceta pro cebolinho Esco a xereca quando vejo o parafal Então roço nos amigos da boca Rosso, roço nos amigos da boca Rosso, roço nos amigos da boca Esco a xereca quando vejo o parafal Então roço nos amigos da boca Rosso, roço nos amigos da boca Rosso, roço nos amigos da boca Foi numa sexta-feira onde tu vina feliz Morro da mina Deve é pegar o táxi e brota Fica suave na dor, junto tá com a tropa Vem descendo do caixota, foda do caixota Para no meio da roda, no fundo joga-joga O black lança na mão e o Didi vem com os sons Aqui percussão, morrão tá no tomo Fechou o bebê, hoje é bailão Pega a visão, nunca vou te ver NL, se eu nunca vou te ver Olha só, seja bem-vindo, é feio até aqui Esse aí é o Thiago Silvestre Vai da fraqueção, vitória na queda Fita de quadros, ai, fita de quadros, ai, fita de quadros Tu vai jogar, tu vai jogar, tu vai jogar Tu vai jogar, tu vai jogar Eu jogara, eu jogara, eu jogara Eu jogara, eu jogara, eu jogara Eu jogara, eu jogara, eu jogara Tu vai jogar, tu vai jogar Eu jogara, eu jogara, eu jogara Só pra todo vai, só pra todo vai Tenta na pica que tenta na pica, que tenta na picahood Tenta na pica testing, que tenta na pica vai mole balançando o c pous Tenta na Richtung Vai com cheiro da piroga pra casa Senta logo na pira Entra na pica Entra na pica Entra na pica Entra na pica E volta a primeira vez Toma cacete Toma cacete Toma cacete Empurre E puse 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 Vítimo usado Lourátio Prado Ok Sempre trajado No rosto A do silvestre é o forco da espiranha, pô Muito querido, muito querido Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente Pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Chama ela pra foder Chama ela pra foder Chama ela pra fuder Tem marra de maconheira adora andar do nosso lado Sempre no morro da mina ela que aperta o baseado Quando a onda bate não quer nada esplanado De quatro, de quatro, de quatro, de quatro No escurinho do brisolinho eu vou empurrando até o saco De quatro, de quatro, de quatro No escurinho do bico verde eu vou empurrando até o saco De quatro, de quatro, de quatro No escurinho do escadão eu vou empurrando até o saco De quatro, de quatro, de quatro No escurinho da equipe eu vou empurrando até o saco Ai, fica de quatro, ai, fica de braço Tu vai jogar, tu vai jogar Pro fítico do Du Tu vai jogar, tu vai jogar Pro fítico do Du Você vai jogar, tu vai jogar Pro fítico do Du T protocolo da Jaqueira Vai tu praia de tos amigos Vamos, vamos nessa aí Tropinha do rei leão Belt água com a tropa de São João Ó a tropa do HG Pega no fio, do caldo, ela não pisou pedindo A Miranha pega e dá fim de passar Soca-busita-soca-busita-soca-busita-soca-busita-soca-busita-soca-busita-soca-busita-soca-busita Ela nunca sobe, é verga, vou bailar esse jeito que eu sou eu Você nunca sobe, não vai te sacar de remetente Do jeito que sempre pisca, ele fica contente Em brotar na caixa d'água Olha, mas quem é na caixa d'água aí? O que chama? Eu não sei só, tá, não tá, você tá Me sota na cabeça, vem sota, não tá, você tá É, os amigos que bota de BD Se não te medico que ela nem olha pra você Entrei pra você, agora eu tô de pesa De mel, eu tô comendo várias teclas E ela é maeta demais Não me queria ir agora Que me dá buceta só porque eu tô de pistola Fiz que a geleta quando vê o meu de melota Que me dá buceta só porque eu tô de pistola Fiz que a geleta que eu tô de melota Fiz que a geleta que eu tô de melota Pare de favela, muita potareia Hoje vai dar merda, eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de qua, fica de qua, fica de qua Vai ficar de qua, vai ficar de qua Olha pra fiel e fala eu não quero seu mais Chama! Fica de qua, fica de qua, fica de qua Fica de qua, fica de qua, fica de qua e toma Fica de qua, fica de qua, fica de qua e joga Fica de qua, fica de qua, fica de qua e toma Olha a visão Diago Silvestre do Youtube É outra parada, entendeu? Fica de qua, fica de qua, fica de qua e joga Elas vão só a tepepa Vão bailar não tem jeito Tá pura de verdade Ai Vai tomando Entra sem ninguém ver Sai sem ninguém perceber Ninguém pode saber O Slavomix Comeu você Ninguém pode saber O GB22 Comeu você A OGP viadão Esse aí é o Thiago Silvestre Opa a facção Vitória na guerra Tu tá sentando escondido 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 Vai A bola pro pai A novinha vai Descendo Toma piroca na bucetona, vai safado, chama PJC do Salgueiro Receba e toma, rebola, rebole e toma No chão você flequece, gostosa, só gostosona Só pro taco, tipo, na Colômbia, no Salgueiro No falete, fogueteiro, no Turano, no Turano Ela fica de quatro em pir e toma Oi, oi, não se emociona, de quatro em pir e toma De lado, receba e toma, rebola, rebole e toma No chão você flequece, zona, gostosa, só gostosona Só pra putar, putinha, toma, toma E na provela que é caô, na rua do monte ela me encontrou A tropa do 2BC, sua carteira assinou, virou putinha da tropa Rebola, empina e joga, se ela estiver no centro é certo, senta na piroca Toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca Então toma, 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 sustenta a mulher Chama! Chama, soca trepa trepa Alô minha propinha da UBANY aí Chama! Joga as duas mãos pra cima E cai com o pum pum Joga as duas mãos pra cima E cai com o pum pum Soca, soca, trepa, trepa Mochila nas costas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura De PCX com uma puta na garupa Soca, 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 elas vem de lado Falam se alguém tá passando na rua Soca, soca, elas vem de lado Falam se alguém tá passando na rua Prostituta é prostituta Soca, soca, trepa, trepa E piranha é piranha Soca, soca, trepa, trepa Ou mais foge por prazer e outras trepas Sem esquecer da minha tropinha da chatuba de mesquita Alô Renatinha, alô Birite, alô Cezinha, alô Jean Pilum Eu já tô embraçado, olha só que coisa louca Eu já tô embraçado, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar Com a chata na tua boca Eu vou passar, vou passar Com a chata na tua boca O zão tá levinha A novinha tá soltinha Representando por cima Abre e festa a serequinha Na onda do back lança Deixa loucona Ainda pica aquela bonta Acena, 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 acena O pai vai novinha, vai Descendo, vai descendo Olha a bola pro pai Lembrando safada, hein? Descendo, vai descendo Vai novinha, vai descendo É, é do tipo que eu gosto muito de conversar Vai no mercado pra faltar Faz seus despedos ditando na minha cama Prontamente conversando E na minha alma, sabe que é verdade O rap da facção, vitória na guerra Novinha safada e simpática Deixa o cabelo mostrar que quero mais Vai, é bola pro pai Vai, não vinha, vai É descendo, é descendo Vai, não vinha, vai É descendo, é descendo Vai, é bola pro pai Vai, não vinha, vai É descendo, é descendo A MT tu que igual E LC bebezão E Ezo safadão No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, catucada, catucada Vai sair com a buzeta enxada Vai sair com a buzeta enxada Catucada, 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 catucada Vai sair com a buzeta enxada 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 Televisão Tiago Silvestre do Youtube É outra parada, entendeu? Só coro pra todas as gostosas Elas vão só a pepeca Vão bailar do teu jeito Padura de verdade Será que vai ser com a buzeta enxadaz Então faz a posição Hora de descer safada Então faz a posição Hora de descer safada Vai seta Relaxa no meu pau Senta, passa, vai, senta, relaxa no meu povo Senta, passa, vai, senta, relaxa no meu povo Senta, passa Chama, chama, você é mulher do popotão Joga pro alto, que isso? Vakiba, vem cá, vem, vingar Não vem minhas roucas Evo duro, assa a mão Evo duro, assa a mão Evo duro, assa a mão Evo duro, per duro Evo duro Beleleka, toma, pika Toma pica perereca Eu vou de bicho astronauta Eu vou de bicho needer Eu vou de bicho Vamosómagô O passará Eu vou de bicho Claro que eu aguento Chama ela pra f*** 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 Que isso, que isso, a inimiga tá olhando Não para não, não para não Chama, C7mxado002GustavoMix Chama Toda a patrasina putaria, pode, pode, pode Só não pode abusar do meu mano E irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na queda É calorzinho, fora do normal, escurega não, tá gostosinho, não para não Você, ah, você, ah, você, você, você tá no pau Você tá no pau, é calorzinho, fora do normal, escurega não, escurega não, tá gostosinho, não para não Você, ah, você, 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 você tá no pau, você, 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 você Elas gostam Sai no pau, vai 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 no pau A gente tem maconha e lança, o teu bumbum balança, o som que tá na base Ai que tu joga na decora, fica toda pelada e começa a sacanagem É picadinho e tu tapa na cara, toma, toma ordinária, tu gosta da malandagem Só pra avisar dia 15 de junho meu baile lá no Nilopolitano Várias atrações, equipe de som, aquele pique gostosão Vamos continuando, C7 Mixado 002 Gustavo Mix Quero ver você fazer aquele amor de verdade Carinho com saudade selvagem Então brota na base, brota na base, brota na base Tu vai descendo a bucetinha nesse creminha louco E tá novinha, tu tá chapada de bú Ela brotou na minha treta, disse, tava com saudade de fazer aquela sacanagem O clima foi esquentando, ela foi tirando a roupa Falei, tu vai descendo a bucetinha nesse climinha louco Eita novinha, treta chapa de burro Eita novinha, treta chapa de burro As novinha do complexo, vem sentando sem parar As novinha do complexo, vai descendo sem parar As novinha do complexo, vem sentando sem parar As novinha do complexo, vai descendo sem parar Doidona de lança, ela entra no clima Alô Luan da fazão Vem com o Thunder, vem com o Thunder, vem com o Thunder, que é te joga Vem com o Thunder, vem com o Thunder, vem com o Thunder, que é te joga Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Alibada, 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 alibada Chupa o meu pequeno bata Aí bata, aí bata, aí bata Aí bata, aí bata, aí bata Alô tropinha da Finlândia Nervo duro, nervo duro, nervo duro no coração de escuro É Marley Fernando, é Suárez Então se prepara que agora é sequência de empurre Alô Jennifer Tome empurre, tome empurre, tome empurre Vai tomar no c... E se tu me machucar Vem, vem Faz um chupiquete, boca leiga Vem, vem Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre Ou mais a facção Vitória na guerra Falou que gamou na mina, mas gamou na minha xota Falou que gamou na mina, mas gamou na minha xota Para de caô O JL que te machucou O JL que te pegou Vem, vem, vem me comer Que eu já vou dar abo Cê tá sem querer me envolver Já tá L te pega de lado Tá L te pega deitado Toma sequência de vá Vapo, 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 vapo Vai pro vaco Viranhão tá na Vá pro vaco протima Vem 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 me comer Caralho Eu já vou dar a buceta sem querer meima Dama pau 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 pau언as Cê tá cabunda 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 Cê tá cabunda 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 Olhando pra mim Cê tá cabunda 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 Olhando pra mim Olhando pra mim Dei um sentado sim, po! Da gargantos de hazır Cita com a bunda, cabuna, cabuna, cabulha Olhando pra mim Cita com a bunda, cabuna, cabuna Olhando pra mim Cupa 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 Alô, negresco, safadão Chama Se prepara, mulher Bateu no pezinho, bumbum balançando Jota pro alto, moleque Bateu no pezinho, bumbum balançando Jota pro alto, moleque Jota pro alto, moleque Vambora, vamo nessa Chama Erraram o safadão Ei, oca Chama EGS Tu que gosta, ó Vem Televisão Tiago Silvestre do Youtube Outra parada, entendeu? Eu só touro pra todas as gostosas Elas vão só pepeca, vão bailar no TG Nós te pega, bota firme pra você se apaixonar Nós te pega, bota firme pra você se apaixonar Capiroca, capiroca por baixo Que eu rebolo e senta por cima Capiroca, capiroca por baixo Que eu rebolo e senta por cima Se quer dar, você vai dar Os cara pega bolado Quem te come é o cabinho Perdeio descontrolado O furo te pega firme Fer você perder a linha Capiroca por baixo Que eu rebolo e senta por cima Capiroca, capiroca por baixo Que eu rebolo e senta por cima Você fode com chapoca, primo bem o formiguinha O limpinho te pegou, te deixou cheio de tesão Hoje você vai fuder com o meu mano João Capirota por baixo, que eu rebolo e sento por cima Capirota por baixo, que eu rebolo e sento por cima Capirota por baixo, que eu rebolo e sento por cima Capirota por baixo, que eu rebolo e sento por cima Não, 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 baile do bebê Passo, 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 passo Alô, Gb, tu que gosta? Passo, passo, pau na chota Passo, passo, pau na chota Naquela Porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor Tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar Não precisa de manual Eu não preciso igual Essa tu pegar você Encaixa ela, encaixa ela, encaixa ela no meu Encaixa da minha motada, da motada Em caixa da minha motada, tu fica aluquecido E vai dançar pra lá Encaixa da minha motada, da motada Encaixa da minha motada, da motada, tu fica aluquecido E vai dançar pra lá No baile da caixada, encaixa, encaixa, bebê No baile da caixa, encaixa, encaixa, bebê Encaixa, encaixa, baixa, encaixa Alô, Merinha, alô, Carita Encaixa, baixa, encaixa Alô, Renan, de São João E Rulho E J.F. Safadão Tu tá ligado que eu gosto dessa No lado, eu piro e meleca Se faz de tanto que eu a essa E o J.F. da Rulho E J.F. Safadão Tu tá ligado que eu gosto dessa Eu tô aqui no castelinho Abogueça, agora nega Eu vizinho Tiago Silvestre do Youtube Outra panada E que eu sou um coro Pra todas as pessoas Só que eu quero que eu vou bailar no Tejito LB MEN DE VAGARIN do Caxeca MEN DE VAGARIN do Caxeca Alô, bolinha, safadão CHAMA VENDE ME A PINOCA FAZERO NELE DE ALICAT ARRAIN SCORIO VEM CHERENE É isso, é isso Saideira, saideira Cerrar o set mixado Quem gostou, quem gostou Compartilha lá na rede social Lá, hein Quem quiser seguir, quem quiser seguir Instagram, Twitter Só procurar, arroba eu, Gustavo Mix Chama Alô, farinha safadão Ei, LD, Jean Ei, Uris Lep Chama A trova do Vida Feliz é o preferido da mulher Ela joga a buceta aqui pros minhas da fé Match, pica na minha sereca 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 A novinha do final só quer dar pra trás Palos, 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 pute Pois é dia de cachorrada Noite das sapatos Pau na buceta, tudo lá dentro Demi, 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 demi da filocada Pau na buceta, tudo lá dentro Demi, 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 demi da filocada Palos, palos, pute Mano, mano, doidoio, o tamborete O simbolinha que vai botar nela Meu mano, só eu, meu mano, chuchu Mano, te pego que tinha saqueiro Bem jogando pro gel O cozinho, a sereca O cabelinho, meu mano, gordo O aladão que tinha saqueiro Mano, doidoio, meu mano, se essa Pujim que vai botar nela Tchau, 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 tchau